e a 240 doll a arma para fazer lenda é só o barone o barone vou te falar legal os pets né e gás o cara essa conta legal velho mas só 240 doll deixa eu pensar um negócio você o legal dela é que tem três pet lenda né mas tem conta que é mais forte com menos pet lenda tal extinha o amor for collection galera se vocês forem comprar o amor for collect o prêmio usa meu código marco 25 beleza tem 25% de conta sim cara aquela conta que você mandou era de 200 e poucos dólares certo mano é uma conta legal ela tem pet mas se você tá focando em ajudar o time que gastar o mínimo possível e participar de todos os rolês relevantes eu te garanto mano te garanto se você comprar essa tal extinha tá ligado essa tal extinha aqui ó e outra outra lá não tem nem 600 codex essa tem 400 e pouco essa aqui tem um peito lendas e cura no 10 isso aqui você vai jogar qualquer pvp de qualquer time de qualquer servidor que você quiser entrar mano e você vai poder jogar torre 1 e torre 2 aquela outra lá que você mandou é torre 2 e torre 3 isso aqui você ajuda no uso de bolsa de produtivo tudo se você quiser gastar um pouco mais a gente já vai para essa que tem a arma lenda tal mas mano entre essa e essa aqui é lógico tem diferença e tal pá tal mas tipo 130 né ó essa aqui ó e essa aqui ó mano é que essa aqui é 500 dólar não tem pé de contas de cara e essa aqui ó que então arma peito lendas mais oito dois pets sendo que é mais ou menos pet né e uma coroa 10 tipo tem tem ó mano tanto de conta aqui não mas tem uma duas três contas de 500 dólar uma de 360 dólar mas aí já foi quase 2.500 364 ó 364 dólares vezes 5 1800 nada mano aqui ó essa aqui ó 1800 não foi 2.500 não não aqui ó peito lendas e cura no 10 eu prefiro cura no 10 do que 1 ou 2 pet lendas na talista ó eu vou ser sincero essa talista que você mandou com 3 pet lendas mano você vai morrer de qualquer jeito mano esses pet lendas não vai salvar você de jeito nenhum te garanto tá ligado essa talista aqui é melhor que a outra em questão de relevância putinho que você vai jogar que é o seu pensamento e gastar o mínimo possível isso aqui mano véi você vai gastar o mínimo possível você vai chegar você vai dar vulnerável para todo mundo você vai reviver você vai ter zumbi nananã e dá ali véi é uma conta para pegar e divertir minha opinião é e outra aquela conta que você mandou dois pets ofensivo mano não faz sentido só os chiques tá ligado que é defensivo já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois pontocom.br